Alô? Alô, 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 de onde que fala? Alô? É que é da Brasília? É da Brasília? Ah, quem tá falando? Viu que o caso que eu queria falar com a presidente, com a Dilma? É, como um pode atender? Pode sim, pode, quer que pode? Pode atender sim, na hora dela pedir os votos pras pessoas, ela vai, pede os votos pras pessoas, a pessoa vai lá e vota nela. Agora não quer atender eu? Vai atender sim, pode falar pra ela. Já criou? 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 Burra, a mulher é burra, só falar, ó, trabalha lá com a Dilma, ó, vocês vêem. Alô? Quem tá falando? É a minha mulher? Não, eu quero falar com a Dilma, é a Dilma. Como que eu não posso falar assim? Então você vai dar um recado pra ela, pra mim. Por que que ela pode atender? Tá ocupada, ocupada, não sai nada, fica lá só, forgadona, ganhando dinheiro nas costas das pessoas, forgadona. Não, pode falar pra ela, que eu não tô contente, nem eu, nem ninguém, com as subidas que ela deu, na luz, na água, tamo tudo apertado aqui, que eu não tenho dinheiro pra pagar, vou mandar as contas aí, pra ela pagar, é, é, vou mandar, vou mandar. Você não tem que fazer tempo pra fazer, tem que ligar pra xingar vocês. Põe ela aí pra eu falar uma vez com ela, põe ela uma vez aí no meu iPhone verde, põe, põe aí que eu falo pra ela. É, ela subiu tudo, você sabe quanto que tá o quilo do arroz? Você não sabe, né? Eu sei. Então, fala pra ela. Não, não, tá caro. O que ela não pode falar comigo? Na hora dela ficar pedindo aos povos, pros povos dão os votinhos, aí ela pode falar com todo mundo. Pra essa criança, ranhenta, pra essa pretinho, aí a pretona aqui quer falar com ela agora, não pode falar? Posso sim, pode falar pra ela, que eu vou ficar ligando. Vou, vou, tá tudo caro. Não dá pra pagar, não tem dinheiro. Ela tem que se virar. Vai pagar pra mim. Ela ganha bastante. Alô? Alô? Desligou, gente. Ela desligou na minha cara. Alô? Ô, mulher, mulher da Dilma, mulher, alô, mulher, mulher da Dilma, das turminhas aí da Dilma. Alô? Alô, moço da Brasília. Desligou na minha cara. Pra vocês verem. Desliga na cara da gente. Na hora de pedir os votos, vem aqui, pedi pra nós, entendeu? Aí na hora que a gente vai ligar pra falar com a mulher, pode atender. Bonita ela, né? Vá merda, vá, Dilma. Vá merda. Vá merda, tá? Você vai pedir. Depender de mim, pedir pra mim, minhas colegas. Tem cinco colegas. Ninguém vai votar em você nunca mais na vida. Perdeu? Acabou? Perdeu. Perdeu. Paiassa. Paiassa. Veia, ridícula, colorida. Vermelha. Vermelha, feia. Vídeo. Acabei com ela. Colega, você que tá aí, ó. Tá gostando do vídeo? Foi legal, não foi? Então, ó, inscreva-se no canal, dá um like, compartilha, mostra com os amigos. Fala pra um, fala pra outro, faz sinal de fumaça, taca fogo no mundo. Vamos fazer baiatada. Ó, se você não compartilhar esse vídeo, vou fazer uma culpa, vou pôr o seu nome na boca do sapo, gostei lá três vezes. Tchau. Tchau.